Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito e a mantinha doente e havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo disso e isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo.